Música Oi queridos alunos, chegamos na questão número 16 Mais uma questão desafio, delete A proposição composta C, P, então P e Q é equivalente à proposição Bem, vamos à solução Solução Você sabe que duas proposições são equivalentes se elas possuem a mesma tabela verdade Então vamos fazer a tabela verdade dessa proposição E ver qual é a alternativa que apresenta a mesma tabela verdade É claro, você só consegue responder se você souber a tabela verdade decoradinha Vamos lá, eu tenho P e eu tenho Q Vamos então fazer uma coluna para P e uma coluna para Q Como nós temos duas proposições simples, vou precisar de quatro linhas Uma Duas Três Quatro Podemos ter ambas verdadeiras Posso ter P verdadeira E Q falsa Posso ter P falsa E Q verdadeira Podemos ter ambas falsas Bem, para ajudar eu vou fazer o P e Q Vamos fazer uma coluna De P e Q Depois que eu fizer o P e Q Aí eu faço a sentença toda Se P é então P e Q E vamos ver se essa tabela verdade é a mesma de alguma dessas alternativas Primeiro o E O E só dá verdade em um caso Se ambos forem verdades Então verdade e verdade dá verdade Verdade e falso dá falso Falso e verdade dá falso Falso e falso dá falso Agora vamos fazer se P então P e Q Vamos lá Se P então P e Q Se essa coluna é então essa Se verdade então verdade dá verdade Se verdade então falso dá falso Se falso então falso dá verdade Se falso então falso dá verdade E nós chegamos a esta tabela verdade Essa tabela verdade está dizendo Que essa proposição é sempre verdadeira Somente será falsa se fosse verdade então falso Ora E aí você vai lembrar da tabela verdade Que somente é falso quando é se verdade então falso Lembra, 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 lembra Ah Lembra, 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 lembra A tabela verdade que só dá verdade em um caso Quando é verdade então falso Qual seria, qual seria Só para recordar aqui Eu tenho P, eu tenho Q Aí eu tenho 1, 2, 3, 4 Aqui ó Verdade, verdade, verdade Falso, falso, verdade Falso, falso Que é a tabela verdade que só dá falso em um caso Quando é verdade e falso aqui Bem, a tabela verdade de CP então Q Você lembra Ó Se verdade então verdade dá verdade Se verdade então falso dá falso Se falso então verdade dá verdade Se falso então falso dá verdade Só dá falso em um caso Quando é se verdade então falso Portanto Esta tabela é igual a esta tabela Portanto Podemos dizer Que a proposição CP então P e Q É esta proposição aqui ó É equivalente É equivalente É equivalente a CP então Q Logo a alternativa correta É CP então Q Mas você olha pra cá E não vê CP então Q Portanto eu vou ter que usar uma equivalência a CP então Q Você sabe então que CP então P e Q É equivalente É equivalente A Agora você vai usar uma equivalência a CP então Q Você lembra? Nós já fizemos em várias questões aqui ó CP então Q É equivalente a não P ou Q Você lembra disso? CP então Q É equivalente a não P ou Q Portanto uma resposta poderia ser CP então Q Ou poderia ser não P ou Q Não P ou Q E nós encontramos na letra D de dado Letra D de dado Na questão número 16 Letra D de dado Usou a tabela verdade e uma equivalência a conhecida Não P ou Q Não P ou Q Espero que você tenha acompanhado Tenho entendido Vamos ficando por aqui Uma boa sorte E até a próxima questão Obrigado e até lá Obrigado e até lá